tá vai lá ensina o povo aí ensina aí mostra que a minha teoria vai dar merda isso e eu aprendi assim a gente pisa na barata para ele tirar deixe tirar aqui o microfone aqui olha o dele e aqui tem barata para caralho treina devagar e vai acelerando aos poucos aqui não tem barata não aqui tem joinha de defunto eu vou patentear essa ideia e vou ganhar dinheiro com isso aí é só que no dia louco que você aprende a sambar com o homem-aranha caralho